Olá povo, tudo bem? Estou voltando com mais um vídeo para vocês e esse vídeo hoje é eu limpando a minha pele depois de um dia, né? Que eu saí, fiz muita coisa, né? Então eu vou remover a sujeira da minha pele. Primeiro eu vou tirar os cílios postiços, que eu tô com eles, então eu tiro, só tirei um, tá aqui, e vou tirar o outro, depois eu vou limpar os meus cílios, guarda lá, que dá para usar ainda, né? Então, eu vou usar o gel de limpeza da Laroche Possei, tá? Para lavar a minha pele e tirar todas as sujeiras. Então, vamos lá. Deixa eu molhar um pouquinho o meu rosto. Molhei o rosto, dou essa esfregada aqui. Eu vou prender o cabelo um pouquinho, porque senão vai molhar todo o meu cabelo, ninguém merece. Vou prender o cabelo aqui na frente um pouco, para não atrapalhar. Passa aqui nos outros também. Esfrago bem, para tirar todas as imperfeições. E agora eu vou vir com esse meu motãozinho, e vou passar em todo o meu rosto. Porque esse motãozinho, ele limpa melhor, né? Melhor do que só com a mão, assim, esfregando. Então, eu adoro passar esse motãozinho. E sem falar que faz uma massagem gostosa na pele, né? Hum, que bom! Muito gostoso, eu adoro passar ele. Pronto, agora eu vou rechaguar meu rosto. Uma alva abundante. Agora eu vou passar um pilim. Vou dar uma esfregadinha. Esse pilim eu comprei na minha casa aqui, que faz minhas postiças e tratamento corporal, tá? É muito bom. Então, vou passar em todo o meu rosto. esfregando. Ele deixa a pele bem gostosa. Essa massagem no rosto é uma delícia. Muito bom que estimula a circulação sanguínea do rosto. Agora eu vou remover, né? Vamos lá, remover tudo. Pronto, removi. Bastante água. A pele fica bem gostosa, né? Delícia. Então, eu tirei bem o pilim. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou lavar o dente. Eu vou usar minha pasta que vende aqui na Suíça, da Cândida. uma marca muito conhecida aqui, Cândida. É tipo um sensodine da vida. Então, vamos lavar o dente. Porque é importante e faz parte. Então, terminei lavar o dente. Agora, eu vou passar o fio dental da Oral B. porque é importante depois de escovar passar o fio dental e vamos, sei lá, né? O fio dental. Então, terminei de passar. Terminei de passar o fio dental rapidamente e terminei a minha limpeza da noite. todo dia e de noite é isso. É esse o dilema. Lavar o rosto, lavar o dente, passar o fio dental, né? Faz parte. E é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o meu joinha, de se inscrever aqui no canal quem não está inscrito e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!